E aí galera, toma aí, começando aí o Ibalta aí, o Fortnite, dependendo de vocês aí, vai formar uma série top aí no canal, hein? Então, brota o like de vocês aí, beleza? Fortalece aí, vai lá no canal do Ibalta, vai ser o primeiro link na descrição aí, valeu? Chega geral lá pra dar apoio aí, e se vocês quiserem essa série, coloca assim, hashtag queremos, beleza? Que a gente vai saber, vamos marcar onde, Ibalta? Marcar aqui na frente, lá no finalzão, ó Lá no finalzão, show, vambora que agora a cobra vai fumar, a gente vai ficar pro play nesse jogo aqui, hein, galera? Vamos lá, hein? Você que já joga e dá dica pra gente, beleza? E outra coisa, hein, canal 2 tá na descrição aí, dá um pulo lá se você não conhece o canal 2 ainda, entendeu? Tem vídeo todo dia, top de Free Fire, beleza? Então, vambora, vamos pular? Pula aí, pula aí Beleza, show Já tô caindo aí, ó Vamos ver se a gente consegue ficar vivo pelo menos entre os 20 Tem gente aí, né? Eu acho que a gente consegue, hein? Acho que a gente consegue Aí tem as casinhas lá na frente, lá uns complexos, ó Beleza, beleza Não sei se a gente consegue lá, lá, deve ter arma lá Vambora, vambora Olha, o gráfico dele tá top demais, né? Tá lindo demais, cara, tá lindo Teve muita gente falando que o jogo tá meio bugado, pá, eu não... É que o negócio você não tava seguindo pegar os negocinhos lá? Aqui pra mim tá rodando liso, cara Aqui pra mim tá rodando liso aqui, beleza, show Vamos pegar logo a arma logo aqui Peguei uma paradinha aqui Foi você? Que isso? Que susto, rapaz Porra, tem uma... Tem uma snipe ali que eu vou pegar ela, mano Acho que eu vou ter que construir uma paradinha aqui, hein? Cadê? A snipe é difícil atirar nesse jogo, né? É? É que ela tem... Ela não vai retinha, né? Ela cai, velho Tipo, a bala vai caindo Ah, é? Ah, então Você tem que atirar acima da cabeça do cara E a bala vai caindo Beleza, show Ah, aqui já... Vambora Eu só tô com essa arma aqui É, eu ainda não... Não vai me trabalhar de uma dorinhazinha ruim aqui, mas... Foi eu, foi eu, foi eu É, até acostumar, cara Que tem que trocar... A parada Aí, já viu, né? Beleza, show Já troquei, já peguei a arma Só mudei a mão aqui Já troquei... Deixa eu ver se eu acho que agora... Uma arminha nada muito boa, né? É Estruir os material aqui Pegar umas madeiras Parece que eu vi tiro, mano Não, acho que não, né? É, acho que não tem mais nada, não Tem não Você já subiu aqui? Já pegou tudo aqui? Já, aí, já Já, então vamos embora Aqui pro lado ali, ó Tem outra... Vamos embora O ladozinho ali, ó Tem que sentir lá Chegar uma coisa, ó Deixa eu ver aqui a... A snipe aqui, ó Vamos ver Malandro Ela... Ela é essa aí, tem a mira mesmo Ô, rapaz Será que eu consigo atirar com ela? É, se você for tentar atirar Você tem que atirar Você não pode atirar certinho, não Você tem que atirar acima dele Acima ou abaixo? Acima Porque a bala vai caindo nele, entendeu? Ah, a bala vai caindo, é isso? Ah, tá É Vambora Aí você fica olhando pra cidadezinha Porque aqui não deve ter ninguém ali Ali já rolou uma treta Eu também acho que não tem, não Ah, lá tem... Ah, não, é meu... De repente o cara já construiu, né? É, é, fé É porque na cidade, assim, tem essas casas Cai muito negro Pô, balta Vou te falar Dá pra gente pegar amanhã nesse jogo aqui, hein, cara Ah, dá Só conseguir matar os caras É Aí, tem uns carinha ali, ó Ele já tem outra construção ali no... No L, tá vendo? É ali que tem um portal, ué É Tá vendo um tipo um azulzinho lá? Tô vendo Um azulzinho no céu Então, quando você pula dali Aí você volta lá em cima do Anticônius E te deixa E você cai no parraquedas de novo Entendi Porque vamos... Ali tá água A água ali é ruim Vamos pro outro lado aqui, ó Vem aqui pro outro lado aqui, ó Aquela água ali Fica cheio de nego esperando a gente É, porque a gente fica sem... Pô, o gráfico do jogo é lindo demais Pode ser até de PC mesmo, cara O jogo O jogo pode ser até de PC, pô Parece Aqui é top, velho Vamos beirando aqui a safe A safe É rodeando aqui É só tô ruim de arma, cara De munição, na verdade Mas você pegou a metralhadora? Não Só uma Eu tô com dois... Dois sniper aqui Vamos ver se tem alguma coisa ali Né? É, tem que ser a metralhadora Que sniper aí você não vai conseguir atirar, não Né? Eu não tento, fi Isso aí, pra que os caras que treinam com isso daí, fi Já viu o cara de longe, um tiro Já mata os caras Ah, tem uma metralhadora Acho que é a metralhadora Eu não sei se aquilo é metralhadora Oi? Tem uma arma aqui, ó Ah, não Peguei aqui uma... Uma dose aqui Eu vou tirar essa daqui Não sei nem se eu tirei a arma certa, tá? Mas pelo menos de perto ela vai machucar, mano Ah, peguei aqui uma metraca aqui, ó Vou jogar essa granada fora aqui Ah, tem uma de assalto aqui, mano Essa aí é a melhor, mano Organizar aqui, beleza Show Tem um riflezinho aqui, se você quiser Não, acho que eu tô de boa Tem, tem embaixo aí que tu falou? É, não Mas era, era sniper também Ah, mas será que não tem munição não, né? Não 72 só Beleza Mas é de sniper? 72 de sniper? Não, 72 de metraca de sniper tem 60 É 60 Vou rodar safe aqui, ó Será que dá pra entrar aqui pra gente ver se é uma coisa aqui? É se eu olhei, tem umas 12 aí Beleza É, moleque Tamo entre os 20 Falei pra tu pra gente ficar entre os 20 Tamo top Tamo jogando muito, galera Brota o like aí Tá subindo, tá subindo Show Vou explorar essa madeira aí Vamos lá É, até construiu a gente já sabe, mano Até construiu já sabe, viu? O vídeo de ontem do Tuba Nem construiu sabia E eu já caí E agora essa cidade aí que você tá vendo E a torre estortes É a cidade que o bicho pega Ah, então Vamos passar pelo cantinho aqui É que eu sei que tá fechando Beleza Não entra lá não Que sempre tem uns caras pra matar a gente Pula Tuba Pula Tuba Pula Tuba Tá me vendo aí? Tô te vendo aí embaixo Deixa eu subir aqui Tá subindo Bora aqui Não, já tá Sinistro na Nas construções Em Balta Na rampa É fácil Se for construir a casinha Quer ver onde que eu tô Aqui, ó E aí Fica parado aí Fica parado aí Dá pra construir uma Uma casinha Se tu ver Se tu ver esse vídeo aí, ó Ah, moleque Opa Ficou preso Tão atirando a gente? Peraí, eu acho que escutei tiro mesmo Tá embaixo Nem na gente não Nem na gente não É, mas tá aqui perto Agora é, agora é, agora é Lá na frente Construiu uma paradinha aí? Tô com a minha aí Qual, qual o número? Tá no, no SE Deixa eu construir a construção de Sumiu o cara Essa aqui Eu desci aqui, ó Perto do ônibus aqui, ó Cara, agora o cara sumiu, velho Ele tá ali, ó Tá ligeiro Olha lá ele, olha lá ele Ah, tá, agora eu vi Caraca Nossa, eu não acerto um tiro Destruí a árvore, mas Vamos, vamos descer lá Vamos descer lá Será que eu tô até ficando sem bala Tu já desceu? Desci Ele tá fugindo Cacete, vai fechar E essa roxona aqui Ele tá na nossa esquerda aí Vamos pegar ele, mano Vamos pegar ele Que aqui a gente Deixa eu botar o meu Meu carregador aqui Que senão vai acabar a bateria Vai acabar a bateria no meio da nossa vitória Porque você tá vendo essa fumaça aqui, ó Ah Isso aqui é um airdrop Que vai cair aqui, ó Estamos no baixo, hein Vamos tentar ir lá pra cima Peraí, deixa esse airdrop cair aqui, ó Fecha tudo aí, então Nossa, eu preciso de madeira Peraí Deixa esse airdrop cair Você vai ter arma aqui Que agora eu cacei meus tiros Tudo aqui é cara, véi Só que tem Ó, tem um míssil, véi Eu não peguei esse míssil aqui, ó Pega aí que é bom Essa arminha aqui é boa? Azul? Essa aí é uma sniper Ó, já tem uma azul aqui, Snipe? É Subindo aqui, ó Boa Desfacha a metralhadora O pindão a metralhadora Eu tô com a mais fedida aqui, cara Dessa vez eu não teve sorte com a arma, não E o cara ficou amando Onde caiu o balão? Lá em cima, né? É Deixa eu pegar umas madeirinhas Põe a metralhadora Pegador, bala Beleza Ó, tem seis vivos Tem seis? Você deve tá vindo pra esse lado de casa Tem seis não, pô Tem a gente aqui também É, são cinco, né? Aí, tá construindo ali embaixo Ó, tem nega atirando Lá embaixo tem dois tretando, dois tretando Será que são, são duplas? Não Então deixa eles lá Deixa eles lá Eles tão vendo a gente já também Tá vendo a gente? Tem dois ali, ó Eles tão lutando entre eles, ó Então, vou pegar minha Deixa eles quebram Ó, deixa eles Deixa eles quebram o pau lá, ué Nossa, mas tem um Tá todos ali, ué Tirei 46 de dano dele Mas no qual que você tá atirando? Caraca, o maluco já me deu uma Caraca, vem aqui Rapaz Que isso, moleque? Eu dei uma nele, ele Caraca Cara, ele tá curando? Tá Agora que tá curando Ela demorou demais Que isso O cara vai vir aqui Malandro Mas ele tá atirando no outro Rapaz, o cara é sinistro, hein Só tem alguma coisa pra curar aí Tenho Como é que cura? Como é que cura? Você tem o ícone que cura aí? Eu tô curando, tô curando, tô curando Rapaz Se der tempo, né De curar Que demora De uma eternidade Nossa, o cara tá construindo Igual um louco Lá Cadê? Isso, isso Boa Ah, moleque Ela é embaixo Foi pra trás Tem quantos vivos? Acertei um Acertei um tiro Caraca Não ruxa não, não ruxa não Senão vai dar ruim pra gente Eu só tô com bala de De perto Vou ter que pegar munição aqui Tu vai descer? Vou descer Vou pegar o loot do cara aqui Vê se tem bala Tomar cuidado Tomo fora da safe Cadê? Fica aqui, ó Nesta construção Aqui, ó Vê se tá aqui Ele pulou Ele pulou Ele pulou Pra vim cá Ele pulou É Tem que tomar cuidado Ele pegou Ele pegou o negocinho De pular Que que acontece A safe, mano Ela vai fechar A safe Pula nesse negocinho Aqui, ó Pulei, pulei, pulei Esse negocinho aqui, ó Aqui perto da árvore Agora não é que tá os dois Pulou? Onde que você tá? Pulei Aí Opa, cara Que cara que atirou Aí tem dois Ah Ah Dois atirou em mim Caiu? Ah Morri Tem dois aí Ah Moleque Não deu não Olha só Maneiro Porque eu fiquei na safe ali Pô, mas Vamos legalzinho, né, cara Muito ótimo Ah Ih, vai Dá pra gente pegar amanhã Dessa parada aí Dança aí, parceiro Isso aí Come amanhã Aí Olha só Uma gayzão Perdemos Pô Olha isso Mas valeu, volta Essa foi top, cara Vamos pegando a manhã, galera Vamos pegando a manhã É Daquele Do Nubel Pro Isso aí Isso aí Isso aí